Não é bagulho aí Zezinho? Galera, olha o que é a natureza Eu indo embora para casa De motoca, no beira da rodovia O parceiro que eu encontro aqui E olha Tiago É bem aí, olha o parceiro É bem aí, olha o parceiro É bem aí Música 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 Você está buscado É bagulho aí Zezinho Música 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 Tchau, que você vai lá pro asfalto Tô vendo que você vai pro asfalto Lá, não Asfalto, não Asfalto, não